Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com muitas vitórias e paz e abençoe sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubras, às 19h30, com a reunião da Busca do Espírito Santo e Renovação da Mente. Sexta-feira nós não teremos a reunião para cura e libertação e sim um trabalho todo voltado para as crianças em todos os nossos templos. Teremos um culto voltado para as crianças e todo um trabalho voltado para as crianças. Venha participar, traga as suas crianças, incentiva o teu filho a buscar a Deus. Nome de Jesus Cristo. Olha isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo. E em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E olha aqui, e por isso prosperou. Quando ele assumiu o reinado, a idolatria, o pecado, a abominação, dominava, controlava, estava por todo canto no país. E diferente dos demais reis, ele decidiu fazer o que era certo, não o que era conveniente, não o que as pessoas queriam, estavam acostumadas, mas a botar ordem na casa. Ele já chegou botando ordem na casa, atirando a idolatria, a voltando, restituindo o culto ao Senhor, levando o povo a buscar a Deus. O povo estava totalmente corrompido, voltado para a direção errada. E quando ele assumiu o poder, ele falou, vou fazer uma faxina. Eu vou fazer um limpa. E fez mesmo, um limpa no país. Deu ordem ao povo, vão voltar a buscar a Deus, é hora de buscar a Deus. Tem que buscar a Deus. E Deus se agradou dele. Porque sabe, quando uma pessoa chega decidida a mudar, ainda que muitas vezes não tem apoio de cá ou de lá, mas ela sabe o que é certo. Ela sabe o que ela tem que fazer. E ela vai e coloca em prática. Foi isso que Ezequias fez. Ele não chegou perguntando e pedindo opinião. Ele sabia o que era certo. E ele foi fazer. E fez um limpa. Limpou do país aquela idolatria e trabalhou a cabeça do povo para levar o povo a buscar a Deus. Restituiu o culto ao Senhor, que já tinha sido extinto. Ele mudou a situação espiritual do país. A situação mudou completamente em todos os aspectos. Porque a partir do momento que ele mudou a condição espiritual daquele lugar, ele levou as pessoas à vitória. A viver vitórias. Então, tudo o que ele fazia era dentro da vontade. É o que eu li aqui para você. Tudo o que ele decidiu fazer, tudo o que ele fazia, era a base de oração, buscando direção de Deus. E por isso, ele foi sendo abençoado. Sabe aquela pessoa que decidiu, eu vou ser fiel? É o que eu li para você. Ele decidiu ser fiel, fazer o que era bom, o que era certo. Ele ia tomar uma decisão, ele buscava Deus. Ele tomava outra decisão, ele buscava Deus. Tudo o que ele ia fazer, ele colocava diante de Deus. Ele colocava em oração, ele colocava dentro da direção de Deus. Ele buscava a direção de Deus. E o resultado foi qual? Vitória absoluta. A Bíblia diz que ele prosperou. E ele prosperou muito. Ele prosperou. A Bíblia diz, eu gosto dessa colocação. E por isso prosperou. Quer dizer, ele não prosperou por nenhum outro motivo se não obediência. Fidelidade. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a gente é tentado, todo mundo é tentado. Não é pecado você ser tentado. O problema não é você ser tentado. O problema é você ceder a tentação. Você está ali, a tua carne gritando por algo que é errado, que não é a vontade de Deus. E você consegue, por amor a Deus, por amor a palavra de Deus, dizer não para a sua carne. Não. Tem algo que está diante de você que é conveniente, que seria mais fácil se você cedesse para aquilo, cedesse para aquela pessoa, fizesse aliança com aquela pessoa, mas você entende que aquilo está errado. E você diz não por amor a Deus. Então, foi isso que Ezequias fez. Ezequias agradou a Deus. Ele não agradou a ele, ele agradou a Deus. Por isso ele prosperou. As pessoas não prosperam por acaso. Elas prosperam. E quando nós falamos de prosperidade, estamos falando de ausência de necessidades. Então, é aquela pessoa que paz é prosperidade, alegria é prosperidade, saúde é prosperidade. Uma família de abençoado unida é prosperidade. Tudo isso é prosperidade. Não é só ter um carro do ano na garagem. Mas isso também é. Deus quer que você tenha um carro do ano na garagem, a sua casa própria, mobiliada do jeito que você sonha, que você vista, coma o que você quer, que você tenha uma vida esplêndida e regalada. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Em tudo sereis mais que vencedores. Eu fico encantada com essa colocação. Porque a palavra vencedor é maravilhoso. É uma palavra maravilhosa. E aí o senhor vem e diz mais que vencedor. Então você imagina o que é ser mais que vencedor. É a promessa de Deus. Se ele dissesse eu vim para que vocês tenham vida. Vida é vida. Vida é vida. Já está bom demais. Mas o senhor vem e diz vida abundante. Vida regalada. Vida plena. Entendeu? Uma vida vida próspera. Vida abundante. Tudo com abundância. Mais do que o suficiente. Até porque a Bíblia diz que nós teremos para emprestar. E esse emprestar eu entendo de várias maneiras. Não é só dinheiro. Não é só alguma coisa material. Mas quando você tem paz, você consegue levar paz para as pessoas. Você tem alegria. Você alegra o coração das pessoas. Sabe? A tua presença, um espírito agradável. Você leva isso para as pessoas. A tua presença muda a vida de outras pessoas. Muda. Então você tem para você e você tem para dar. Você tem para você e tem para dar. Você tem mais do que o suficiente. Você não tem só para você. Você tem para você e ainda para levar para outras pessoas. Vida. Paz. Apoio. Força. Tem gente que não tem força nem para ela. Tem gente que tem força para ela e para levar para outras pessoas. Isso tudo vem de Deus. Vem de Deus. É bênção de Deus. Bênção de Deus. Mas por que que o Ezequias foi tão abençoado? Por que que ele foi tão prosperado? Por que ele fez o que era certo? O que era bom? Ele foi obediente. A Bíblia diz tudo que ele intentou fazer ele colocou diante de Deus. E isso tem que entrar no seu entendimento. A resposta para as suas perguntas. Por que que eu não venço? Por que que isso não está acontecendo? Obedeça a Deus? Seja fiel. Faça o que é certo. Não o que é conveniente. Faça o que agrada a Deus. Não o que te agrada. Entendeu? Não espera ter vontade para fazer o que é certo. Faça o que é certo independente. Às vezes não vamos ter vontade de fazer o que é certo. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente decide eu vou fazer o que é certo. Mesmo sem ter vontade. Porque eu quero agradar a Deus. O que que é certo fazer? É certo agradar a Deus. Então eu vou agradar a Deus. Olha, todos nós pecamos. Eu sempre falo sobre isso. Mas a questão não é você pecar. A questão é você ser um praticante do pecado. Compreendeu? Tem gente que é praticante do pecado. Ele sabe, ele tem consciência, ele vai lá e faz. E tem aqueles que não são praticantes do pecado. Peca. Peca porque a natureza do ser humano é pecaminosa. Mas ele não é praticante do pecado. Ele não vive para praticar o pecado. Ele pratica a santificação. Ele quer ser santo. Ele quer agradar a Deus. Quando ele peca é por acidente. Mas o desejo do coração dele é sempre esse. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que Deus te agrade de mim. E eu creio que foi exatamente com esse Espírito que Ezequiel assumiu o país. O reino. Passou a reinar. Ele queria que Deus se agradasse dele. Ele queria fazer diferente dos demais. Ele queria fazer uma história de vencedor. E ele fez. E de que maneira? Tirando tudo aquilo que era abominação aos olhos de Deus. E levando o país a uma condição espiritual saudável que era a obediência a Deus. Você deve ter uma condição espiritual saudável que é obedecer a Deus. Não é obedecer o fulano, o beltrano. É obedecer a Deus. Não é fazer o que é popular, o que o seu amigo acha legal. É fazer o que é certo. Não é o que o mundo aplaude, o que a televisão aplaude, o que as novelas ensinam. É fazer o que a Bíblia manda e é o que vai te levar a vitórias. Você é diferente. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você deve decidir ser amigo de Deus. Fazer aliança com Deus. Fazer a vontade de Deus sem ficar olhando. Ah, isso é muito difícil. Isso é muito pesado. Ah, o custo é muito alto. Mas não. O benefício é maior. Porque você vai ter Deus do teu lado, como seu aliado, cuidando de você. Uma pessoa sem Deus está destruída. Mas uma pessoa com Deus, aconteça o que for, ela vai ser beneficiada. Ela vai ser cuidada. Ela não vai ser destruída. Por isso prosperou. Por quê? Porque foi obediente a Deus. Você quer ter uma vida mudada, abençoada, prosperada? Obedeça a Deus. Tenha certeza. Aquilo que você julga que não dá conta de fazer, Deus vai te ajudar. Aquilo que hoje é tão difícil para você parar, peça ajuda. Deus, me ajuda. Começa a orar assim, Senhor. Me ajuda a te agradar. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda a fazer a tua vontade. Deus vai te ajudar. Senhor, me ajuda a abandonar isso aqui. Ele vai te ajudar. Me ajuda, Senhor. Eu tomo posse dessa libertação. Deus vai operar. Porque Deus te ama e quer fazer uma obra perfeita na tua vida. Mas você deve chegar onde Ele quer. O Ezequias não foi abençoado, prosperado por nenhum outro motivo, senão obediência. E é isso que Deus está esperando de você, de todos nós. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. E coloque perto da TV. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, objetos. O que você desejar. Eu volto já para nós orarmos. Como estava a vida da senhora quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudanças de Vida? Pastor, eu estava com a vida totalmente destruída, porque eu cheguei aqui doente e cheguei através também de uma filha, que essa filha, ela estava prestes a ser presa, né? Por um problema da empresa que ela trabalhava. Ela mexeu onde não devia. E foi nesse desespero que eu cheguei também, com o casamento totalmente destruído, já à beira da separação. E eu cheguei aqui na mais profunda derrota. Qual era a doença que a senhora tinha? Eu tinha um câncer de tiroides, né? Eu fui operada em dezembro e a médica constatou um câncer que era muito grave. E ela me pediu o tratamento e foi assim que eu cheguei aqui. E não precisei fazer nenhum tratamento, porque foi aqui que Deus me libertou. E Ele me curou e me restaurou o meu casamento, restaurou a minha vida, foi aqui dentro, pastor. Há 25 anos eu era de uma outra denominação. Eu entreguei também a minha vida, tudo que eu pude fazer lá eu fiz. Mas chegou num tempo que o que acontecia lá já não me agradava mais. Não batia com o que eu precisava, eu não ouvia o que eu precisava ouvir. E foi através da televisão, eu ouvindo na madrugada a bispa. E Deus falava comigo através dela, Deus falava diretamente comigo tudo o que estava acontecendo na minha vida. E me convidava para vir até aqui, para ter um encontro com Deus, uma mudança de verdade de vida que eu estava precisando. E foi aqui que Deus transformou meu casamento, transformou a minha saúde. E tudo foi mudado, porque eu estava de verdade já sem esperança mais de viver, com vontade de largar tudo, não acreditando nem mais em Deus. E Deus mudou a minha vida, foi aqui. Tudo foi mudado através de jejuns, propósitos de fé constantes, não é isso? Sim, foi através de propósitos de jejum, nas vigílias que teve, que eu não conhecia bem o trabalho. E foi através das vigílias na madrugada, eu saía do meu trabalho, eu vinha direto para cá, mesmo doente, vindo de táxi, porque eu não tinha nem mais como dirigir. E eu vinha de táxi na madrugada e passava a noite aqui e voltava no outro dia e eu acreditei. E Deus, hoje eu estou aqui para dar esse testemunho para tantas pessoas, que eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que estavam na mesma situação que eu estava. E Deus vai alcançar essa pessoa como me alcançou um dia. Essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez vive o mesmo problema, a mesma situação que a senhora viveu um dia. Se ela vier, beber desse espírito, manifestar essa fé viva como a senhora tem manifestado, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como a senhora testemunha hoje? Com certeza, pastor, porque eu nem acreditava que um dia eu ia poder dar esse testemunho, porque o meu casamento estava totalmente destruído, o meu marido estava com a cabeça voltada para outras, não podia ver outras mulheres, me dando desgosto, meu marido estava totalmente já pronto para sair de casa, e Deus restaurou o meu casamento, restaurou a minha vida, a minha saúde e a minha família. Está restaurada. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui, representam hoje para a senhora? Pastor, foi aquilo que eu vi pela primeira vez na televisão, mudança de vida. Quando falou essa palavra, foi o que mais eu tive vontade de conhecer por essa palavra, de mudança de vida, porque a minha vida estava estagnada, não ia para lado nenhum, tudo estava errado, então mudou de verdade a minha vida. Se não tivesse conhecido esse Ministério, essa fé, sabe me dizer como estaria a vida da senhora hoje? Com certeza morta, sozinha na vida, separada e morta, com certeza. Estaria mais aqui? Não, não estaria nem aqui para dar esse testemunho, porque eu tenho certeza, pastor, que tem muitas pessoas que ainda vão ouvir esse testemunho, vai ver e vai também ter a mesma vontade de vir para cá como eu tive. Eu não me di esforços, é longe onde eu moro, mas eu não me di esforços, eu vim para cá e Deus mudou a minha história. Hoje feliz. Hoje muito feliz, muito feliz, abençoada no meu casamento. Meu marido hoje é o homem que eu sempre sonhei, que eu pedi a Deus. Saúde perfeita. Saúde ótima, eu estou aqui para isso. Meu pescoço está inteiro. A filha abriu uma empresa? Ah, sim, a minha filha abriu também uma empresa, no meio desse vendaval todo, a minha filha, que ainda é jovem, tem 21 anos, abriu uma empresa, o nome dessa empresa chama Cabaros Confecção, e já está conhecida em várias partes do Brasil, em tão poucos tempos, e ela está tocando essa empresa, está muito bem, e já tem a fábrica, a fabricação própria. Esse nome, inclusive, ela patenteou esse nome Cabaros, por causa que é uma marca de um cachorro também, que ela escolheu. Então, pastor, está abençoadíssima. Em breve, em breve, eu tenho certeza dela estar aqui também, dando testemunho dela mesmo, pela própria boca dela. Está abençoada hoje. Estou abençoada hoje, sim. Sr. Sérgio, como que estava a vida do senhor, quando o senhor chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? Olha, eu estou frequentando aqui há três semanas, né? Mas eu estava numa situação ruim, muito ruim mesmo, estava desempregado, eu e minha mulher chegamos aqui no domingo, estava desempregado, ruim, estava... A vida financeira, até a parte emocional em casa também estava ruim, né? Estava há bastante tempo desempregado, não é isso? Estava há um ano, desde novembro do ano passado, eu e ela, parados, só fazendo bico aqui e ali, não tinha nada certo, não dava nada certo. O senhor dizia para mim que quando fazia um bico, muitas vezes nem recebia. Foi, foi o negócio do... Tive que vender até a máquina de lavar, né? De casa lá, para poder ter um dinheiro em casa, para ela poder trabalhar. E a empresa nem pagou o vale de transporte dela, né? Porque aí eu tive que dar o dinheiro para ela trabalhar, para ela receber depois de um mês, e muito pouco dinheiro não dava para nada, nem para pagar conta em casa não dava, né? Onde pôs? Vim, bastante, muito, muito, muito lá para baixo mesmo. Estava bem desanimado mesmo, bem. Quando eu cheguei aqui, vim porque, por insistência, né? Não queria muito vir, estava, assim, desanimado, não estava, não estava, não tinha vontade de fazer nada, né? Aí vim para cá, né? Num domingo, aí na segunda minha esposa já foi chamada para ser promovida numa... de auxiliar de cozinha numa empresa que ela trabalha, né? Lá, poxa vida, aquilo ali começou a, né? As palavras da bispa aqui, quando ela falou aquela... de caráter, de... do imediatismo, que você nunca pode ser imediatista, você tem que plantar para colher as coisas mais para frente, não ser imediato, tudo. Aquilo foi tocando na gente, tocando, tocando, tocando. E eu falei, não, está certo, eu vou batalhar, eu vou... Deus vai me ajudar, Deus vai fazer eu prosperar. E graças a Deus nós estamos aí lá. Estamos saindo, assim, da situação. Hoje eu estou com... Hoje fui chamado para um emprego que eu nem imaginava que eu ia conseguir, que é de encarregado, nem imaginava mesmo. E eu começo a trabalhar justamente no dia do meu aniversário, que é terça-feira, dia 18, né? Quer dizer, mudou de três semanas para cá, realmente mudou muito a minha vida, tá? Depois de quase um ano desempregado, tanto o senhor quanto a esposa, em apenas três semanas dentro do Ministério Mudança de Vida, os dois empregados hoje, empregos bons, abençoados hoje. Graças a Deus, graças aqui à Igreja Mudança de Vida, que, nossa, eu, sinceramente, eu não acreditava, vou ser franco, não acreditava, mas com Deus no coração a gente faz, a gente consegue tudo, viu? Eu, essas três semanas que eu estou aqui mudou, mudou praticamente, vamos falar quase tudo na minha vida, né? Porque só o fato de estar desempregado, o fato de, além de estar empregado em uma área que eu ainda não tinha experiência nenhuma que eu vou estar, isso pra mim foi uma grande bênção, né? Já entrou por cabeça, né? Como encarregado. Exatamente, como encarregado, você vê. Sem, assim, sem eu pedir aquele cargo, sem eu ficar, mas eu, graças a Deus, consegui, né? Você se tornou dizimista, ofertante? Dizimista, ofertante e, com certeza, vou continuar sendo, sempre. Não vou mudar, vou continuar que vale a pena. Mas a diferença? Muita diferença. Fez bastante diferença na minha vida. Minha esposa mesmo nunca era... Tanto é que ela veio aqui hoje, foi trabalhar meio-dia, veio aqui justamente pra vir pra igreja hoje, que ela entra meio-dia, ela fez questão de vir pra cá, ficar aqui, assistir todo o culto pra ir trabalhar, pra ir pro serviço dela hoje. Faz a diferença, você dizimista e oferta. Faz bastante diferença. O senhor tem a dizer pra essa pessoa que nos assiste nesse momento, talvez se encontre na mesma situação que o senhor se encontrou um dia, desempregado, fundo de imposto, talvez tenha até que vender as coisas que estão dentro da sua casa pra pagar dívidas, como o senhor teve que fazer isso. Qual é a orientação que o senhor tem a dar pra essa pessoa hoje? Ó, procurem a Deus, acreditem em Deus, venha a igreja, que vale a pena, vale muito a pena. Eu mesmo era descrente, eu falo por mim mesmo, que eu nunca, nem imaginava nem dar entrevista aqui pra dar esse testemunho. Hoje eu dou que vale a pena, mudou muito a minha vida. Você que está na mesma situação que eu, se estiver me assistindo, venha, conheça aqui a igreja, que vale a pena mesmo. E tenha Deus no coração, que você vai conseguir prosperidade. Se a pessoa vier, beber desse espírito, manifestar essa fé viva que é ensinada aqui no Ministério Mudanças de Vida, um dia ela vai estar aqui também testemunhando, como o senhor testemunha hoje? Com certeza, absoluta certeza, vai testemunhar. Eu mesmo que eu sou envergonhado, eu venho aqui, me abri aqui, não sou de fazer isso, vim aqui com o coração livre, espontâneo, pra dar o testemunho. Então vale a pena, se a pessoa que estiver assistindo e está na mesma situação que eu, procure a igreja, que vale muito a pena mesmo. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que o senhor, a sua esposa, sua família recebe aqui, representam hoje pra vocês? Representou uma mudança de vida na nossa vida, né? Tanto na parte espiritual, na parte de acreditar mesmo em Deus, que tudo na parte, assim, nossa, vamos dizer, financeira também, porque está valendo a pena, porque pra quem estava há um mês aqui, três semanas que veio pra cá, todo desacreditado, todo desanimado, hoje está aqui, já dando um testemunho. Não chegamos ao topo, mas estamos a caminho do topo, vale a pena aqui. Hoje feliz. Feliz, muito feliz. Abençoado. Abençoado, graças à igreja aqui, a mudança de vida, as palavras da bispa que tocaram muito no nosso coração, dos pastores aqui, tudo aquilo que ela falou, a gente colocar em prática, dá certo. Momento da oração. Deus de Israel, visita esta vida com entendimento, com maturidade, com espírito de entendimento que leva à maturidade. Ô Deus, passa do teu sangue sobre ela, que ela se agarre ao Senhor, e não a tantas ilusões e fantasias que a gente encontra por aí. O mundo é muito atrativo, é muito sedutor, mas que ela decida olhar para o Senhor e não ser seduzida pelos encantos mundanos, mas pela obediência ao Senhor, por te agradar e ter o Senhor como seu Deus, como seu aliado, como aquele que protege, que cuida. Que ela se volte para o Senhor. Ó Deus, eu determino vitórias e milagres acontecendo agora em cada lar, em cada vida que ora comigo. Eu abençoo a cada um com paz, força e visão. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta, Senhor, mais semeadores, porque essa atitude de fé indiscutivelmente leva as pessoas a vitórias, a avanços. É uma atitude que leva a vitórias mesmo. Eu tenho visto milhares de pessoas sendo abençoadíssimas após se tornarem semeadoras do programa. Abençoo a todos, Senhor, é o que eu peço e agradeço, Senhor, por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 7, 77 Nubrais. É onde eu fico, onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Lembrando que sexta-feira é dia das crianças e em todos os templos nós vamos realizar um trabalho voltado para as crianças, um culto para as crianças, com comemoração. Vai ser um dia muito abençoado. Incentiva o seu filho a buscar a Deus. Coloque ele sempre assim, nessa condição de ser ensinado a temer a Deus. Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Ninguém é capaz de controlar uma pessoa se não for a palavra. Quem controla é a palavra, é Deus. Por isso, ensina o teu filho e a tua filha a ter temor de Deus. A reverenciar o Senhor. Deus te abençoe muito. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.